Aê, esseënce的 Wow 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 Matifação Fael, é nois, janeiro porra Aê, ei, 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 ei Aê, ei, ei, ei Pra começar, calmo, na brisa De qualquer jeito eu sigo, fazendo honra a camisa Porque sabe que sua rima é amarga Você é o Fael, representa a liberdade Rafael Braga, meu Mirror, meu Tv Eu trago a ponte boa, você vem me entender que a rima te magoa É, de qualquer jeito eu faço que eu sou cria De Braga eu sou o Rafael, você é Ana Maria Tá vendo que eu faço a rima boa, irmão? É só ataque que você não entende, se é ramelão Irmão, eu faço várias fitas que você não entende Porque sua mente se irrita, é, de qualquer jeito você entenda Porque eu faço freestyle, posso rima de São Gonçalo ou Catete Porque pode ser até de fita, porque eu te, aqui eu te dou cacete Eu rimo pra cacete, como filma cassete, fita cassete, cê entende De qualquer jeito aqui você não entende, cê não é cria Porque você entende, fita cassete, só pra quem entende Antigamente, é pura rataria Vem, 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 vem Lão, lou, lou, lou Aí, por isso que eu sou abusado, vi puxar o seu tapete Cê é de fita cassete, por isso hoje cê vai levar o cacete Aí, cê tá ligado, cê vai apanhar Agora na minha frente cê nem vai argumentar Eu sou Arcângel Rafael E hoje eu vim diretamente no inferno pra acabar com o Azazel Aí, cê tá pensando que você é foda Sou a minha presença, a que já se incomoda Não me atacou porque, fujo da luta Acho que cê tá mais perdido que o Dória Na cama com suco puta Aí, cê pensa que cê é gay E no freestyle, amigo, pra mim cê não é ninguém Aí, cê cometeu suicídio Por isso que cês ficam dependidos, já explanaram o teu vídeo Aí, tá ligado, amigo? E no freestyle sabe, mano, que cê fica perdido E no freestyle agora eu não sou teu amigo E hoje na batalha relembro o primeiro MC Você vai correr o perigo Mais quarenta e cinco, meu Deus Aí, aí, você é pouco, eu sou neutro, uso a criatividade Pra te mostrar que quantidade não é qualidade Aí, eu quero que se foda isso eu adereço Porque até onde você não é freestyle não se mede a preço Tava aqui antes disso tudo dá dinheiro Porque eu represento a família real pro estaleiro E hoje eu sigo até Amsterdã Vou relembrar de dois mil e dois A coça que o gueto tem uma rã Aí, cê tá pensando que cê passa, amigo? Tá perdido? Cê tá batendo de frente comigo? Agora, amigo, cê tá fazendo reação? Mas aqui não é batalha de reação É batalha de provisação Por que cê tá aí gesticulando? Qual foi do teu assunto? Você tá se contrariando? Aí, aqui eu tô tranquilão Faz o seu freestyle Pega o meu e anota que essa aqui daria um som Tranquilidade, vai Solta o beat E entre os meus pais tem que se pôr Por 45 segundos Segundo round Natina e Neve, vem Go, 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 go Aí Aí, aí, aí Aí, aí Gueto e Alan Você tá vendo Que eu faço freestyle Que agora a minha frente tá perecendo Gueto e Alan, 2012 É vagabundo Já que é 2012 Hoje é seu fim do mundo Irmão Só pra quem entende a ponte boa Tá vendo que cê fala Que sua mente se magoa É De qualquer jeito Você fala tudo errado Porque eu faço freestyle Agora improvisado É Baixinho na fita igual o Messi Foda-se Dora Porque eu sou rap E o grafite prevalece Vem comigo, irmão Falou errado De qualquer jeito, mano Aqui cê tá errado Porque eu faço freestyle Que é na ideia Falou de Dora, não Porque quem me adora é a plateia Essa que é a diferença Cê pegou a fita, cara Que na sua frente, mano O Mike até dispara Muito barulho pra final aí, rapaziada Adoro essa energia, mano Ainda bem que jurado é hora Ache de hora Eu só falo Vamos jogar, calma Vamos jogar No grito Se não der no grito A gente vai na mão Vamos lá Ó Fael e Pouco Pouco e Fael Catarina Largo da batalha São Gonçalo No Interói Rio de Janeiro Mão pra cima Quem gostou mais da rima do freestyle E do MC Fael Mão pra cima Quem gostou mais da barulho Quem gostou mais da rima do freestyle E do MC Pouco De novo Deu diferença Vou de novo MC Pouco MC Fael Peço novamente Que o público Olhe Levanta a mão E olhe junto Pra não ser injustiça Da minha parte Vocês que votam Eu que decido Mas eu tô vendo Só mão pra cima Fael Levanta a mão Sem fazer barulho E todo mundo Olhou ao redor Todo mundo olhou ao redor Obrigado Pode abaixar por favor Levanta a mão Pra cima Só um pouco Alguém tem alguma dúvida Fael 1 a 0 Fael 1 a 0 Plateia Fael Johnny Quer falar Johnny Eu quero Pra mim Pra minha pessoa Lembrando Que a rapaziada Da Rope King Jogou um planinho aqui É um prêmio aqui Tá ligado É isso Tá ligado O meu voto Vai Tutu MC Oroz A plateia A plateia votou em quem? A plateia votou em Fael 1 a 1 Você decide Eu acho Nós não Nós não Eu não Nós a rote Tá ligado Quer que eu faça suspense Gasparo? Pra render mais ou não? Dá um papo aí Que tu achou Tá que é reto né Mano Terceiro round Que nós gostamos de atividades Culturão Batalha do tag O que vocês querem ver? Sangue Roda o culturão Final da batalha do tag O que vocês querem ver? Sangue Eu vou atender dois rounds Só manda um Tá louco Só pedi no terceiro Que é pra você Apoiar só mais um pouco Ai O que é que você fala? Você falou que é MC de qualidade Aqui você tá fudido Por que você quer falar de qualidade? Quale pra você essa manteiga Que perde e fica derretido? Eu fico derretido Por isso que agora amigo Você tá fudido Porque o meu freestyle é de outro nível Minha alimentação tem qualidade E ainda sou não perecível É não perecível Mas sabe que eu falo Que seu freestyle é horrível Mas sabe que eu falo Que pode par Eu sou pouco e entende Porque o Pokémon bom sabe revitar Meu freestyle é horrível Tranquilão Porque é errado O que eu alcanço a perfeição Ai Tá ligado? Minha rima é notória E você vai perder Pra aprender a ter vitória A ter vitória O que é que você tá falando? De qualquer jeito Aqui você tenta E tá panguando De qualquer jeito Aqui O talento tá voltando Como você quer vitória Seu espírito não é santo É vitória mesmo Você tá panguando Amigo Tá simbolando O que é que você tá falando? Ai Pra ver como é que eu me arrimei na notória Porque a derrota é um requisito Pra sua vitória O que é que você falou? Que eu não entendi isso De qualquer jeito Aqui você tenta Não é fiel Falei que seu espírito não é santo Eu corro atrás do meus corres Porque o meu espírito é revel Seu espírito É o bicho Eu sou jurado né Tira a mão do microfone O jurado não fala do microfone Só quando o mestre de cerimônia é ordena Ali sentiu empoderamento Pretos no topo Caralho Vamos decidir mano Vamos decidir Caralho O bagulho ficou de verdade Ainda bem que eu não sou jurado Rapaziadinha aí Da rodinha Da troca de ideia Do álcool Da cachaça Do da guaraná Olha pra cá agora Que o bagulho é importante Por melão aqui Pra mim também é importante Pra caralho Vamos dar atenção aqui Fael aqui é minha direita e esquerda De vocês Direita de vocês Minha esquerda MC Poco Sem barulho Que já são quase dois Da manta Já era alcançadão Vamos só mão pro alto MC Fael Quem acha que Fael Vai ser o representante Da batalha do tanque Na seletiva do nacional Quem vai buscar 5 mil reais Vai pagar tudo de cerveja Na azul pra gente Ok Ok Olhem todos ao redor Quem tá votando também olha Por favor Da pipoca Olha você também Obrigado Obrigado Abaixou a mão Obrigado todo mundo Que levantou a mão Agora só mão pra cima Quem acha que MC Poco Vai ser o representante do nacional Só MC Poco Alguma dúvida da plateia não Fael é um a zero Obrigado minha irmã Vi que você votou Deixa um copo pra mim Aqui Tá foda aqui Acabou MC Johnny Você quer falar ou você quer votar direto? Mas você é um momento de fama Mano Aproveita Mano O bagulho tá doido Por que você não monta o canal no YouTube? Você fala bem mano Já tenho Já tem 800 mil inscritos Continuando o bagulho aqui Eu sou chato MC de resposta Brincando com isso O meu voto O meu voto Vai nem-me se pouco O meu voto Vai nem-me se pouco Um a um Orochi decide Quero saber de nada Ó Esses 800 mil inscritos Que o copo O meu voto foi É meu frio Tch 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 Ninguém fala aqui não Tipo que eu hein Não O Valter já voltou? Se vira aí caralho Eu fui pro nacional Não ganhei Samurai foi e não ganhou Tchocci foi e não ganhou Onde o povo foi e não ganhou Quem ganhou o nacional aí? Alguém ganhou o nacional aí? Quem vai decidir que vai pro nacional aí? Amigo me deu uma amassada Agora vou deixar o amigo aqui Segura aqui Jânio eu só não vou batalhar pro tio Que o Bolsonaro eu não posso mais bater viado não tá? Vambora 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 A rapaziada Tá ligado? Analisando as rimas Tá ligado? Analisando postura Tá ligado? Preparo psicológico principalmente Pra chegar no duelo nacional Mais de 30 mil pessoas Olhando pra dentro da tua cara Tá ligado? Eu lembro que ano passado Se eu não me engano Me classifiquei no tanque Pro nacional E pra seletiva Tá ligado? Em Vila Isabel Nós estamos em Vila Isabel Se fora na mão Ano passado foi no tanque E quando eu ganhei Eu tomei bolho Então avisando o campeão Que vai ter molho Claro O geral tomou molho É só pra avisar Porque eu também é molho E eu não Preparo psicológico Postura Agressividade na rima Tá ligado, mano? Disposição Eu sei que os dois tem pra caralho Mas analisando todas as rimas E quem eu acho que tá pronto pra ir Quem foi o campeão de hoje Meu mano Fael Sem olhar Olindipria 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 Olindipria